A Catequese sempre exerceu um fascínio tão grande sobre Pedro Canísio, que quando tinha menos de 13 anos, ele já reunia meninos e meninas à sua volta para ensinar passagens da Bíblia, orações e detalhes da doutrina da igreja. Mais tarde, seria autor de um catecismo, que, publicado pela primeira vez em 1554, teve mais de 200 edições e foi traduzido em 15 línguas, mas teve também grande atuação no campo teológico, combatendo os protestantes. Pedro Canix, para os latinos, Pedro Canísio, nasceu em 8 de maio de 1521, no Ducado de Gélden, atual Holanda, ao contrário dos demais garotos, preferia os livros de oração às brincadeiras. Muito estudioso, com 15 anos, seu pai o mandou estudar em Colônia e, com 19, recebeu o título de doutor em filosofia. Pedro Canix, mas não aprendeu somente as ciências terrenas, com um mestre profundamente católico. Pedro também mergulhou prazerosamente nos estudos da doutrina de Cristo, fazendo despertar a vocação que se adivinhava desde a infância. No ano seguinte, ao da sua formatura, os pais, que planejaram um belo futuro financeiro para a família, lhe arranjaram um bom casamento. Mas Pedro Canísio recusou. Não só recusou, como aproveitou e fez voto eterno de castidade. Foi para Mainz, dedicar-se apenas ao estudo da religião. Orientado pelo padre Faber, célebre discípulo do futuro Santo Inácio de Loyola, em 1543, ingressou na recém-fundada Companhia de Jesus. Três anos depois, ordenado padre jesuíta, recebeu a incumbência de voltar para a colônia e fundar uma nova casa para a ordem. Assim, começou sua luta contra o cisma que abalou e dividiu a igreja, o protestantismo. Quando era professor de teologia em colônia, sendo respeitado até pelo imperador, Pedro Canísio conseguiu a deposição do arcebispo local, que era abertamente favorável aos protestantes. Depois, participou do concílio de Trento, representando o cardeal Otto de Augsburg. Pregou e combateu o cisma, ainda em Roma, em Messina, onde lecionou teologia. Mas teve de voltar à Alemanha, pois sua presença se fazia necessária em Viena, onde o protestantismo fazia enormes estragos. Foi nesse período que sua luta incansável trouxe mais frutos e que também escreveu a maior parte de suas obras literárias. Fundou colégios católicos em Viena, Praga, Baviera, Colônia, Innsbruck e de Lingen. Foi nomeado pelo próprio fundador, Inácio de Loyola, provincial da Ordem para a Alemanha e a Áustria. Pregou em Strasbourg, Fribourg e até na Polônia, sempre denunciando os seguidores do sacerdote Lutero, pai do protestantismo. Admirado pelos pontífices e governantes de seu tempo, respeitado como o primeiro jesuíta de nacionalidade alemã, Pedro Canísio morreu em 21 de dezembro de 1597, em Fribourg, atual Suíça. Após 54 anos de dedicação à Companhia de Jesus e à Igreja, foi canonizado por Pio XI, em 1925, para ser festejado no dia de sua morte, como São Pedro Canísio, doutor da igreja, título que também recebeu nesta ocasião. Outros santos do dia, São Tomé, Santo Anastácio II, de Antioquia, São Miquéias.